Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos mantelos JN0013, é o brabo de São Vicente Isso, a Globo da Master Hoje tu vai ficar de quatro, vai tomar só cada forte Hoje tu vai ficar de quatro, vai tomar só cada um forte No Marconi, tu fode no Elipa, tu fode tocar buceta As patas, fode cuja o bigode No Marconi, tu fode na ruinha, tu fode tocar buceta As patas, fode cuja o bigode No cabuceta, as patas, fode cuja o bigode No cabuceta, as patas, fode cuja o bigode Dia dos namorado, é pra quem tá apaixonado Quem tem o coração gelado, vê que o tio vai lhe lotado Quem tem quem tá solteira, fica, fica, fica só Cachoga, chota do cacete, tomou, mossa, cê tá sem dó Cachoga, chota do cacete, tomou, mossa, cê tá sem dó Cachoga, chota do cacete, tomou, mossa, cê tá sem dó Cachoga, chota do cacete, tomou, mossa, cê tá sem dó Cachoga, chota do cacete, tomou, mossa, cê tá sem dó Fode com os rau picode DJ Nidão 013, é o Brabsofacente Isso, a Globo da Mostra É o Brabsofacente Dente